Veja que pena essa moça bonita que ainda acredita que sabe o que quer Calou-se acanhada num canto parado num ponto, manteve perdido o olhar Pensa na vida, paixão infinita que desde pequena sente por viver Tem tanto querer, mas há de entender, tem tempo pra tudo menina Deixa de uma vez de ser só passageira Do rumo que leva a sua ambição Deixa de pensar que tudo é brincadeira Acho que isso é síndrome de pé Acho que isso é síndrome de pé Faça total, pro meio do nada vai contrariada Pelo que não é como ela esperava e decide ser livre Leva e solta longe do que segue a pele Sente parte integrante do todo, a zona de conforto é uma pedra no pé Não vê quem não quer, abre o olho mulher Tem tempo pra tudo menina Deixa de uma vez de ser só passageira Do rumo que leva a sua ambição Deixa de pensar que tudo é brincadeira Acho que isso é síndrome de pé Não quer crescer Acho que isso é síndrome de pé Não quer crescer Acho que isso é síndrome de pé 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 Deixa que ver essa moça bonita Que ainda acredita Que sabe o que quer Calo sacanhada Num canto parado Num ponto Mantendo perdido o olhar Pensa na vida Paixão infinita Que desde pequena Sente por viver Tem tanto querer Mas há de entender Tem tempo pra tudo menina Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL